A senhora procurou a rádio hoje para fazer um apelo aqui à equipe do Paterson Line porque a senhora está passando por um momento difícil financeiro. O que é que está acontecendo com a senhora, Ana Maria de Fátima? Na época eu estou sem condições de pagar água, luz, não tenho nada em casa. Nunca passei por uma situação dessa pela primeira vez na minha vida. Estou desesperada. Acho que é por isso que muita gente se mata, sabe? Nas horas difíceis, é bem difícil. Eu não sei nem para lá. E a senhora tem algum ganho? Por que a senhora não é aposentada, não recebe bolsa-família, não tem nada? Não, o meu bolsa-família foi cortado. Mas por que foi cortado, seu bolsa-família? Meu bolsa-família foi cortado porque antes eu vivia com o pescador, ele era no meu bolsa-família. Aí eles cancelaram porque enquanto esse menino estiver recebendo as parcelas, eu não posso receber o bolsa-família, mas só que eu não vivo mais com ele. Em 2017 foi cancelado também o meu bolsa-família. Aí fui na secretaria, tirei ele do meu bolsa-família. Mas só que aí disse que o presidente foi mexer em 2015. Em 2015 eu vivia realmente com ele, sabe? Mas só que desde 2017 que eu não vivo mais com ele. Aí a senhora está sem feira, está com luz atrasada. Como é a situação? Eu tenho dois papéis de água, dois papéis de luz. Estou sem condições de pagar meu digno, não vim no Calvão porque não tem dinheiro para ocupar o gás. Não tem nada em casa. A senhora já procurou a secretaria de assistência social aqui em Pátio? É aonde? A da prefeitura, que cuida desse tipo de coisa. A senhora já procurou ou não? Não, eu recebo até o auxílio aluguel também, né? É pela prefeitura, negócio do Crais, mas faz dois meses que não vem. Estou entendendo. E a senhora disse que está sem feira também em casa? Está faltando alimentação? Tem sem nada. E mora a senhora em quem mais? Mora eu, uma neta e uma filha. E essa sua filha não tem trabalho? Não trabalha. A senhora tem filhos? Tenho três. Eles trabalham? Faz bico. E não podem ajudar a senhora? Não, não tem quando você quer me ajudar. Certo. E o apelo que a senhora faz agora é para que as pessoas, quem puder, tiverem um bom coração e puderem, pode ajudar a senhora a procurar a senhora aonde? Pode ser lá mesmo, no alto. Diga o endereço bem direitinho da senhora. Rua Severino Alves. Sim. Número 20. Sim. O da Tubiba. Perto de que? Diga um ponto de referência. Por trás da casa de Dalva, agente de saúde. Certo. E me digam o nome da senhora novamente e a idade. Meu nome é Maria de Fatma Justine de Medeiros. Tenho 52 anos.